E agora a nossa gaveta do Senhor Brasil, numa lembrança dos nove anos do programa na TV Cultura. Vê aí, vê aí, vê aí. Essa música que eu tive a honra de fazer a letra, a melodia é do grande maestro Júlio Medalha. E ele me contou que quando ele estava estudando na Alemanha, ele queria mostrar para os alemães como era uma valsa paulistana. Como é que o paulista, o paulistano, fazia a valsa? Porque o alemão tem uma outra concepção de valsa, né? E aí ele fez essa melodia. Muitos anos mais tarde, eu recebi uma fita com a gravação dessa música pela Sinfônica de Berlim, um monte de instrumentos, para eu entender o que era melodia, o que não era, o que era arranjo, foi meio complicado. Mas aí eu fiz essa letra e, graças a Deus, ele gostou bastante. Vamos ver se vocês vão gostar também. Chama-se valsa paulistana. Júlio Medalha. Mil lágrimas de chuva fina pelo ar. Um lento movimento, peneirando o tempo de um outro momento no mesmo lugar. Nas páginas de um livro antigo que não li. Um sentimento do qual não me lembro e jamais me esqueci. Miragens nas retinas, prismas no olhar. No cine da memória passa um filme em sépia, que é cópia da história que me é familiar. Meu pai pegando um bonde na praça da serra, e um piano ao longe toca um choro bom de Nazaré. Começa a garoar, agora é pra valer, o povo aperta o pássio e abre o guarda-chuva pra se proteger. A outra do café, as moças do michê, que os lampiões já começaram a se acender. É noite, tudo é noite, nas águas do Tietê. E bate uma saudade do Mário de Andrade, uma vontade inquieta de me comover. Fazer uma seresta como o sonho acontecer. Se a lua se derrame, a falsa paulistana vem me socorrer. Um gozo português, às vezes vem na voz de um bandolim. Me lembro uma guitarra e toca assim, chorando quase um fado. Um gozo de canção napolitana e a boemia urbana. Dança e treina, soberana em cada botequim. Mil lágrimas de chuva fina pelo ar. E caindo na cidade, no ziquinho de tarde, Enquanto agoteando um branco me levar. E num momento súbito, uma gargalhada me faz despertar. Enxuga os olhos, acendo o cigarro e atendo o celular. Enxuga os olhos, acendo o celular. Às vezes vem na voz de um modulim E lembra uma guitarra e toca assim Chorando quase um falho, ai de mim Um gosto de canção napolitana E a bulimia urbana Dança e reina soberana em cada botequim Mil lágrimas de chuva fina pelo ar Eu caindo na cidade nesse fim de tarde Conta goteando um pranto milenar E num momento súbito uma gargalhada Me faz despertar Enxugo os olhos Acendo o cigarro E atendo o celular É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos É que a viola fala alto no meu peito, mano E toda moda é um remédio pros meus desenganos